Olá! Vamos fazer mais um vídeo de miniatura? A miniatura de hoje vão ser mini talheres. Vamos começar? Para fazer esses talheres é muito fácil. Nós vamos usar um papel laminado, cola, um durex colorido e um durex sem cor e uma tesoura. Ok? Nós vamos dobrar o papel e cortar uma fita que eu vou dividir em duas. Qual é a largura dessa fita? É preferencial que seja da largura do seu talher, da faca. Nós vamos usar uma largura padrão para fazer os talheres. Estou cortando aqui. Vou usar esses dois aqui. Está vendo? Quando eu dobrar, vai ficar na largura que eu quero, que seja o garfo, a colher. Vou fazer isso com as duas tirinhas. Depois eu vou passar cola nas duas. Pode ser cola escolar ou cola de silicone mesmo, igual essa que eu estou usando aqui. Como a cola de silicone rende bastante, eu vou aproveitar a cola de um papel para o outro. Estou só aproveitando aqui a cola. Agora eu vou fechar e vou colar dobrado. E vou deixar aqui do lado. Vou fazer a mesma coisa com esse outro. Agora eu vou pegar o durex transparente e vou passar em cima dos dois lados. Agora nós vamos cortar. Como você pode ver, eu passei dos dois lados. Agora nós vamos cortar no tamanho dos talheres. Pronto. Pronto. Nós vamos fazer os talheres e vamos colocar o cabo por último, ok? Então, primeiro nós vamos fazer essa faca grande da ponta aqui. Começa cortando, acha aí o próximo ao meio e vira para o lado. Dessa maneira. Agora nós vamos fazer do outro lado. Estou só afinando a faca. Tirar o durex e vou fazer aquela pontinha de cima, aquela curva. Olha que bonitinho. Essa aqui já está pronta. Só deixá-la aqui para a gente pôr o cabo depois. Agora nós vamos fazer essa segunda faca, que é arredondada na parte de cima. Essa segunda faca também nós vamos cortar no meio, virar na altura do cabo, ok? Como ela é mais fininha, eu vou cortar uma faca um pouco mais fina e arredondada. Dessa maneira. Viu só? Agora, nós vamos só fazer os dentinhos da faca com a tesoura. Prontinho. Vou dar mais uma afinadinha nela para ficar mais certinho. E essa também já está pronta. Agora, nós vamos fazer essa outra de ponta de serrinho. É a mesma coisa. Nós vamos cortar o cabo mais fino. Na altura do cabo, virar para o lado. Depois, tirar o durex. Vou afinar um pouquinho. Essa faca também é fina. Depois, eu vou até lá em cima e fazer a ponta. Agora, de cá, eu vou só tirar o durex. E vou fazer os repitos da serrinha da faca também. Pronto. Também já está pronta a faquinha de ponta. Agora, nós vamos fazer o garfinho. O garfinho, a gente vai pegar aqui próximo ao meio. E vai tirar no tamanho do cabo. E virar para o lado. Vamos fazer isso dos dois lados, ó. Faz a parte do meio bem fininha. E vira para o lado. Depois, tira o durex. Tá vendo? Só confere aqui essa curva. Ficou igualzinho. Se não ficou, é só você acertar para ficar bem igualzinho, ó. Vou tirar um pouquinho da ponta, que está um pouco grande. Agora, é só fazer os dentinhos. Corta quatro dentinhos na metade aqui. Um, dois, três, quatro dentinhos, ó. Agora, para separar os dentinhos, é só fazer um corte bem fininho do lado do corte que a gente fez. Tem que ser bem fininho mesmo. Os dentinhos não podem ficar muito separados, senão fica feio. Faz um corte bem fininho. Agora, com o meu corte já foi feito, eu vou separar os dentinhos bons do pedacinho que eu vou tirar. Do lado do corte. Eu viro o dentinho bom para cima e do corte para baixo. Então, eu vou me assinar. Deixa. Pronto, ó, já estão bem separadinhos, pequenininhos fininhos para um lado e os dentinhos do garfo para o outro, aí é só cortar fora. O meu garfo está pronto, só dar uma ajeitadinha nele aqui, tá vendo? Está prontinho. Dá uma curvadinha nele para ele ficar mais realista, uma dobradinha nele. Agora nós vamos fazer a colher, é o mesmo padrão, bota no meio, no tamanho do cabo, virando para o lado, dos dois lados. Agora nós vamos, está vendo só? Igual o garfo, só que agora nós vamos arredondando, fazendo essa parte da colher meio oval, bem arredondinho. Viu só? Acerta o ladinho. Vai ficar igualzinho, né? E tenta não deixar nenhum pontinho. Quanto mais redondinho, melhor. Agora nós vamos dobrar no meio. Viu só? E dobrar de novo para cima a colher. Isso vai dar aquela parte rebaixada dentro da colher, ó. E agora, deixa eu ver, eu acho que eu vou afinar um pouquinho o cabo dela. Eu quero que fique bem fininho. Tá bem fininho para eu poder enrolar bastante durex. Agora vamos fazer a colher pequenininha. Corta no tamanho do cabo próximo ao meio. Dos dois lados vira o corte. Depois faz aí de forma circular. Vou gravar um espaço aqui, tá? Oi. Oi, mãe. Oi, mãe. Por que você que lhe fez? Diz que eu podia ficar na escola aqui. É, mas eu não fiz aqui com você, os meus amigos, mandam a filha, não, eu já fiz aqui o corte. Mãe, eu tenho os pais, te ajudando a gente uma coisa importante. Por que você não? Não. Por que não? Pronto Agora é só fazer a mesma coisa Dobra no meio Dobra no meio de novo como se fosse uma cruzinha Pra fazer aquela parte funda da colher E tá pronto Agora nós vamos só pegar um pedaço do durex Que você escolher na cor A minha é preto, né? E passar o cabo Da colherzinha, bem próximo à colher mesmo A parte redonda Só vai colocar um pedacinho de durex Bem retinho E vamos girando Bem apertadinho Quanto mais apertadinho, mais bonito O cabinho Pronto Agora A colher grande E o garfo Nós vamos deixar um pouquinho de espaço Tá vendo? Ela tem um pouquinho de espaço Então aqui eu vou um pouquinho mais pra cima E vou rodeando aqui A minha fita Tirar a pontinha Tá um pouco grande Vou passar a fita aqui também Deixando uma pontinha no garfo Fácil, não é? Fácil, não é? Vou cortar aqui a parte de trás A faca pode ser bem perto Dessa curvinha dela Tem que pregar bem certinho Olha só Tira a pontinha de baixo Todas as faquinhas Vou fazer próximo aqui Dessa curva que ela tem Essa curvinha Que dá início ao corte da faca aqui Olha só Olha que bonitinha que fica Dá pra fazer de novo Você está juntos temporais Ou você não vai chegar Ah, eu gostaria de portar livre Então não é bom Vamos fazer a última aqui E está pronto Muito bonitinho, não é? Se você gostou Não se esqueça de clicar em curtir Clica também no sininho No canto da sua tela Para receber mais novidades Tchau, até o próximo vídeo